Fala você que vai fazer o vestibular da Uneb, a gente tá aqui de volta analisando as obras literárias indicadas e a gente vai hoje de Dia Bonito pra Chover, da autora baiana, da poeta baiana Lívia Natália. Então a gente tem 30 poemas nesse livro e a gente vai analisar um texto pra que você possa entender não só a obra em especial que eu escolhi, como os 30 poemas selecionados no livro, tá? Se você quiser ter uma análise de todas as obras literárias indicadas pra Uneb e também de Dia Bonito pra Chover, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links pra que você possa se tornar meu aluno da Turma Uneb, o que vai te dar uma visão diferenciada, como você vai perceber, depois da análise desse poema, notando alguns detalhes que numa leitura, eu diria um pouco mais amadora, né, que é o caso do estudante, ele às vezes não percebe porque não tem aquele repertório ainda pra interpretar nos detalhes os textos, tá bom? Se você quiser também ler o livro na íntegra da Lívia Natália, eu deixo aqui embaixo o endereço pra que você possa comprar o e também ler e saborear os 30 poemas indicados. Então a gente vai aqui começar nossa análise lendo Odisseu Negro. Primeira coisa que vocês têm que pensar, Odisseu Negro, né? Odisseu não é um nome banal, então a gente tá vendo aí uma intertextualidade. É muito comum na obra Dia Bonito pra Chover um processo intertextual com a literatura tradicional, com o cânone à literatura, portanto Universal está aí representada com Homero e a Odisseia, que conta a volta de Ulisses pra casa após a Guerra de Troia, o retorno de Ulisses para Ítaca, a ilha dele, e que demora um tempo acontecendo, por isso que a viagem, quando tem muitos percalços, se chama uma Odisseia. Então que esse personagem não é um personagem, portanto, banal, é o nosso Ulisses barra Odisseu, que aparece aí com a adjetivação, né? Não é apenas um Ulisses ou Odisseu, mas ele é um Odisseu Negro. Então a gente vê essa presença étnica, o que é muito recorrente em vários livros da Uneb, e também está presente aí no livro da Lívia Natália. Ou seja, essa espera que o texto vai trazer pra gente, pelo amado, pra que ele regresse, é uma espera pelo amado negro, né? Então ela coloca aí a matriz africana presente na literatura, né? Confrontada aí, contrastando com a literatura universal do Homero. Então a gente tem um poema sobre esse Odisseu Negro que retorna tal qual no livro A Odisseia, o Ulisses vai voltar pra casa. Então o texto começa com certo pessimismo, a gente já pode ver, ó. Então a gente tem um tempo de espera, que não é um tempo fácil, que não é um tempo das frutas maduras, que é um tempo em que lagartas estranhas estão comendo as folhas verdes. Ou seja, é um momento ruim. A gente vê um cenário disfórico, né? O contrário do eufórico, a euforia pela espera pra realizar o desejo, é um cenário já em que essa espera já tá trazendo consequências negativas, né? Tudo é muito degradado, tudo é muito acabado, podemos dizer assim. Esta estação de cores devassadas, esta terra de lágrimas, esta noite sem perfume de brisa, todo esse contexto negativo, é uma pergunta que vem na segunda estrofe, tá? Todo esse contexto perdurará? Vai durar esse cenário de espera tão negativo, tão triste, matando em nossos dentes o hálito doce que nos dizia da vida na boca? Ou seja, o gosto pela vida, o gosto de sentir o doce. Essa parte boa da vida vai ser morta, né? Por causa dessa espera? A gente vê que a segunda estrofe já traz esse eu lírico, essa Penélope, pra quem não sabe, na Odisseia o Ulisses é aguardado pela mulher dele, a Penélope. Então, essa Penélope do texto, esse eu lírico Penélopeano, vamos dizer assim, já está um pouco pessimista, né? Se vai acabar mesmo essa época ruim, eu vou voltar a sentir algum gosto bom na boca? Ou o contrário, né? Vai perdurar esse tempo ruim, matando o gosto bom das coisas da vida? Vejo seu barco macio na pele das ondas. Então, tô vendo que ele retorna. Eu tenho essa esperança que ele retorne. E meus dedos seguem tecendo o caminho. E aí, pra quem também não conhece o repertório da Odisseia, enquanto espera a Ulisses regressar, Penélope é questionada se ela vai esperar pra sempre. Outros homens querem casar com ela. E ela diz, olha, eu não posso ainda me casar. Mas também eu não posso esperar indefinidamente. Então, enquanto eu espero a Ulisses voltar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tecer um manto. E quando eu terminar esse manto, se ele não tiver regressado, eu escolho um novo marido, um novo pretendente. Mas aí de noite ela vai lá e desfaz o manto, passando aí pra história literária, como símbolo da fidelidade, da mulher que permanece ali à espera. Então, minhas mãos, meus dedos, continuam tecendo, né? Tecer aí não é uma imagem à toa. É uma imagem, portanto, que tá mais uma vez dialogando com a Odisseia. Resta em seus braços de Odisseu, que navegam o tempo, força pra ferir as águas e voltar. E vai ter força depois de tanto tempo pra voltar pra casa, pra voltar pra mim, mudado, transformado, pra este reino que te aguarda após a travessia, né? Então, realmente vai ter sentido essa volta depois de tanto tempo? Seu leme, o leme do barco, né? Vem cavando o percurso nas correntezas. Então, veja, parece que existe também algo que impede que ele regresse, essa correnteza, ou seja, as forças que estão ali impedindo que ele regresse. E ele vem cavando, ele vem com esse esforço. Sei que chegará. Eu sei que tu, meu Odisseu, chegarás, porque está escrito na carne do sonho. Ou seja, eu tenho a esperança. Meu sonho é que você regresse. Eu sei, portanto, que você vai voltar. E eu permaneço insônio, sem dormir, bordando. Você já entendeu? Bordando aí, tecendo, fazendo o manto, na esperança, nas horas do dia. Eu sigo aqui, tecendo, bordando, todo o seu manto à sua espera. Então, está aí uma análise para que vocês possam conhecer o poema Odisseu Negro de Dia Bonito para Chover da professora e poeta Lívia Natália. E essa, é claro, é um caminho, esse é claro, é um caminho interpretativo, texto metafórico, permite também que a gente veja outras leituras, mas eu quis trazer essa leitura mais sentimental, fazendo aí, portanto, um esclarecimento sobre o poema Odisseu Negro de Dia Bonito para Chover de Lívia Natália. Se você quiser continuar na análise, mais uma vez eu te convido a observar os nossos cursos aqui na descrição do vídeo para que você possa saber todos os detalhes sobre não só Dia Bonito para Chover, mas os outros livros indicados para o vestibular da Uneb. Valeu, beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.